Além do campo da visão, existe a emoção A alegria de viver e dia a dia aprender Ouvir, tocar, sentir, um cheiro bom, ter paladar E ainda força pra sorrir, tendo motivos pra chorar Além do campo da visão, existe um coração Que não se cansa de bater, na esperança de fazer Um mundo mais igual, sem preconceitos Ser diferente é normal, todos têm seus direitos Além do campo da visão, a sua luz vem nos dizer Que não basta olhar, muito mais te enxergar É preciso ver Além do campo da visão, a sua luz vem nos dizer Que não basta olhar, muito mais te enxergar É preciso ver Além do campo da visão, existe a emoção A alegria de viver e dia a dia aprender Ouvir, tocar, sentir, um cheiro bom, ter paladar Ainda força pra sorrir, tendo motivos pra chorar Além do campo da visão, existe um coração Que não se cansa, existe um coração Que não se cansa de bater, na esperança de fazer Um mundo mais igual, sem preconceitos Ser diferente é normal, sem preconceitos Todos têm seus direitos Além do campo da visão, a sua luz vem nos dizer Que não basta olhar, muito mais que chegar É preciso ver Além do campo da visão A sua luz vem nos dizer Que não basta olhar, muito mais que chegar É preciso ver Vamos todo mundo junto agora, vem! Além do campo da visão A sua luz vem nos dizer Que não basta olhar, muito mais que chegar É preciso ver Além do campo da visão A sua luz vem nos dizer Que não basta olhar, muito mais te enxergar É preciso ver É preciso ver É preciso ver Além do campo da visão Grande Gabriel Muito obrigado padre, obrigado banda, obrigado coral Sodaliz